Tudo bem meus queridos desenvolvedores, aqui é Jefferson do canal Jefferson GL Eu não estou desaparecido pessoal, me desculpem aí se eu não apareci muito nas redes sociais ou no canal aqui E eu costumo me comparar que eu sou tipo Netflix, para quem tem assinatura Netflix sabe Que quando eles anunciam uma série, uma nova série na sua plataforma, eles já anunciam com a primeira temporada já completa Então eu sou assim, se for para fazer uma série de vídeos, eu tenho o costume de gravar todos os vídeos E depois eu coloco no Youtube ou no Facebook, como eu tenho feito ali, para deixar uma coisa mais dinâmica para todo mundo E hoje nesse vídeo eu venho trazer uma técnica, vamos chamar assim, que eu utilizei ela em alguns vídeos anteriores O que eu tenho escrito, muita gente achou interessante, pode ser para alguns uma besteirinha, mas a gente sabe que para a criação de aplicativos Para a criação de interfaces com o Delphi, um detalhe ou outro faz a diferença para o cliente né E esse esquema de você fazer aquela tela de splash screen em tela cheia, fica bem mais interessante e muito mais atrativo para o cliente final Até porque se fosse besteira, aplicativos como o Instagram, como o Facebook, quando você abre Mesmo você utilizando as versões, a versão Lite né, do Facebook, o aplicativo Mesmo assim, ele sempre vai estar abrindo com a tela cheia e isso virou meio que um padrão de qualidade para os aplicativos que nós conhecemos hoje Entendeu? E é justamente isso que eu vou estar mostrando para vocês, hoje eu vou estar mostrando para vocês Como criar uma tela de tela cheia no Delphi, de forma mais detalhada, porque Da forma que eu abordei em outros vídeos, principalmente na nossa série que nós temos É... Eu, quando eu crio né, a nossa série chamada Design Layouts Que eu crio de forma um pouco rápida né, porque eu geralmente, as criações de tela ficam grandes Então eu acelero o vídeo e coloco eu ali criando uma tela, me baseando em uma imagem que geralmente eu encontro É... na internet, acho interessante, quero reproduzir isso no Delphi E como já estamos aí no sexto, sétimo vídeo dessa série Design Layouts Muita gente tem gostado, é uma das séries mais visualizadas do nosso... do canal né E... na medida do possível eu vou estar trazendo aí mais e mais vídeos aí para enriquecer o conhecimento de todos Se possível, porque vocês acham que estão vendo esse vídeo aqui Só vocês estão sendo enriquecidos? Não Eu estou sendo mais enriquecido aqui do que todos, porque eu estudo primeiro Como é que faz isso ou aquilo tá É... foi muito difícil encontrar... é... Esse vídeo aqui, por exemplo, esse vídeo aqui você não vai achar um vídeo desse aqui, desse tema É... você pode... é... no Delphi, você pode achar em outras plataformas, como por exemplo o Android Studio Que muita gente usa Talvez possa encontrar utilizando o Xamarin né Que é um ambiente de desenvolvimento para Android utilizando o Visual Studio Se você achar de Delphi, ou vai ser esse aqui, ou vai ser outro muito raro Talvez aí, versões muito antigas do Delphi, então talvez você não ache, entendeu E a minha proposta foi justamente essa Vou tirar essa dúvida, porque eu tive essa dúvida Acho que o... o que me ajudou mais foi um artigo que eu encontrei Todo em inglês, de um desenvolvedor de aplicativos Ele conseguiu resolver a questão Então eu tenho um certo domínio no inglês Testei primeiro Deu certo, e agora eu estou trazendo para vocês Que inclusive eu já reproduzi isso em vídeos anteriores Inclusive da série... da série Design Layouts Mas agora eu vou estar mostrando para vocês de forma mais detalhada De como fazer isso, para que você tenha em mente como é que faz E saber onde procurar Quando você tiver essa dificuldade, beleza? Antes de eu iniciar, eu queria te pedir uma coisa para vocês Hoje o canal chegou na meta de 160 inscritos Para alguns, pode ser muitos, para mim é muito, tá? Para mim 160 pessoas se inscreveram no canal E eu estou muito feliz com isso, tá? O canal está chegando a um ponto de andar sozinho Sem precisar divulgar em lugares X ou Y Para que os usuários tenham acesso a esse conteúdo Que inclusive, pensando nisso, eu fiz o seguinte Nesse vídeo aqui abaixo, na descrição desse vídeo Vai ter um link E... Nesse link, quando você clicar, você vai estar inserindo o seu e-mail E eu tendo o seu e-mail Esse e-mail você vai estar passando para mim De forma indireta Mas eu vou ter acesso exclusivo, no caso Eu vou ser o único que vai ter acesso ao seu e-mail E por que Jefferson? Porque você está pedindo o e-mail Das pessoas que estão assistindo esse vídeo Porque você está pedindo esse e-mail Simples Como mencionado, eu tenho 160 inscritos no canal Então eu não sei se quando sai um vídeo novo Se o YouTube notifica para todo mundo que assiste Na verdade aqui, notifica todo mundo que está inscrito no canal Então eu não posso afirmar que o YouTube faz isso, entendeu? Existe alguma mecânica, algum cálculo que o YouTube faz Para notificar uns ou outros Esse problema não é só relatado por mim, tá? É relatado por outros YouTubers Inclusive grandes também Inclusive YouTubers que tem aí 2 mil inscritos 5 mil inscritos Então eu não sei se Eu não sei se é uma coisa do próprio YouTube Enfim Eu quero evitar esse tipo de problema E tentar alcançar o máximo de pessoas possível com esse conteúdo Então o que é que eu proponho? Você vai estar clicando nesse link Vai estar inserindo o seu e-mail Esse e-mail vai ser inserido basicamente na minha base de dados Por assim dizer Então toda vez que sair um conteúdo novo Seja no blog, seja na página, no Facebook Seja no YouTube aqui no canal Eu vou estar criando um e-mail toda semana Para notificar essas pessoas, entendeu? Então quanto mais gente tiver nessa lista de e-mails Por assim dizer, nesses contatos Vai ser notificado Então por mais que você seja notificado Pelo YouTube ou pelo Facebook Você também vai ser notificado Vai ser notificado Pelo e-mail, entendeu? Então se você tem um e-mail Você vai ser notificado também por essa plataforma Ok? Então essa é Era Isso que eu queria avisar para vocês Então vamos então ao vídeo, tá? Vamos lá Para você fazer isso Você provavelmente vai precisar De um editor de imagens, tá? Eu já abordei o Photoshop Em alguns vídeos, tá? Inclusive informando como é que é possível Você adquirir o Photoshop de maneira gratuita, tá? Rodando sem problema nenhum aí no Windows 10, tá? Tem alguns bugs, sim, claro Por ser uma versão descontinuada da própria Adobe E por não ter mais atualizações, tá? Então existe sim essas pequenas divergências Mas nada que seja Que possa ser contornado Com o uso cotidiano E até porque Muitos dos efeitos que a gente utiliza no Delphi Não é efeitos exorbitantes assim De um artista 3D, digital Não A gente utiliza Geralmente a gente utiliza de ferramentas Muito fáceis, tá? Que podem ser encontradas em outros editores de imagem Como o próprio Gimp Que existe por aí Existe o Photoscape Se não me engano Então vai da sua Da sua Da sua criatividade Vai da sua determinação aí Pra poder encontrar um editor de vídeo Um editor de imagem Que te agrade, tá? Aí você pode estar usando aí Nesse projeto Eu vou estar utilizando o Photoshop Porque é uma ferramenta que eu já utilizo há bastante tempo, tá? Mais de 3 anos aí de experiência Então Eu vou estar utilizando essa plataforma Sem nenhum problema Vamos lá Primeiro passo Você precisa ter um editor de imagem, tá? O que você vai fazer Nesse editor de imagem Você vai estar fazendo isso aqui, ó Perceba que aqui eu tenho 4 É... 4 tamanhos, tá? E... É... Eu já expliquei em parte Por que a gente precisa Dessas 4 imagens aqui E isso responde o próprio Delphi Se a gente for no Delphi aqui Já tem um projeto aqui aberto Se a gente for em Project Options Já tá em Android aqui O modo de... De compilação Se a gente for aqui em Application Perceba que existe também 4 tamanhos de imagens Pra o Splash Image, tá? Pra... Pra... A tela de Splash, tá? Então existe Então se aqui Se ele pede aqui 4 tamanhos Então eu também preciso de 4 imagens Com tamanhos diferenciados Só que Perceba que ele mostra aqui O tamanho da imagem, tá? No caso aqui a primeira é 426 Por 320, tá? Então se eu for aqui Na minha primeira imagem Ele não tá esse tamanho Perceba que o tamanho tá diferente Só que se você perceber bem A largura aqui Ele tem... A largura e a altura Ambos estão com 2 pixels a menos Então se aqui tá pedindo 426 de largura Então aqui tá 424 São 2 pixels a menos de largura E aqui em altura Tá 320 Eu tô com 318 de largura E isso segue Pra todas as 4 imagens Entendeu? Então se eu for aqui Na segunda resolução Que seria no caso Essa aqui 470 por 320 Se eu for aqui Novamente Na imagem Eu tô com 468 de largura E 318 de altura Tá? E isso segue Pra as 4... Pra as 4... Os 4 tamanhos Da imagem Por que é necessário fazer isso? Isso é muito importante Que aconteça Porque se você Criar uma imagem Fora desse padrão O UDELF vai dar erro E ele não vai compilar Nem a pau Aqui do didático popular Não vai compilar de jeito nenhum A sua aplicação E você vai ficar com problemas Tá? Como é que faz pra contornar isso? Primeiro ponto Você tem que fazer Essas imagens Com esses tamanhos Que tamanhos são esses? Eu tenho essa... Eu tenho isso aqui, tá? Vai tá na descrição também E vai tá aí na edição Em alguma parte Da tela Vai tá esses tamanhos Pra você salvar Tá? E aqui vai tá o tamanho E aqui vai tá o tamanho Que você precisa criar Essa imagem Tá? Então aqui é o tamanho final Aqui é o tamanho necessário Tamanho final Tamanho necessário Tamanho final Tamanho necessário Ok? Eu já tenho essas imagens Salvas, tá? Aqui, ó Criei uma parte Lá no Project Do Delphi Essas imagens já estão aqui, tá? Feito essas imagens Aqui, nessa Não vou tá fazendo aqui, tá? Você vai precisar fazer No seu editor de imagem, tá? Fez as imagens E salvou Tanto é que eu salvei Com o tamanho da resolução Pra eu não me confundir Ok? Agora a gente vai cair Na ferramenta em C Deixa eu fechar aqui Ok? Qual é a ferramenta Que a gente vai tá utilizando? Se você utilizar o Delphi Então é muito provável Que você tenha instalado Por fora ou não Esse processo Também vai funcionar Na versão Rio, tá? Porque na instalação Da versão Rio Você pode selecionar Essa ferramenta Que ferramenta é essa, chefe? É o Java JDK É o pacote necessário Pra quem vai criar Aplicações Android A gente sabe que o Android Ele tem o kernel e Linux Só que executa Aplicações em Java Então pra executar Aplicações em Java É... Pra você que é o... Que... Que é um usuário É... Um usuário comum do Windows Você sabe que pra você Rodar certas aplicações Você precisa do Java Pra rodar Por quê? Porque essas aplicações Foram feitas em Java Ou em algum compilador Que tem o Java nele Agora para pessoas Programadores Que usam o Java Para desenvolvimento Então tem o Java Development Kit Que é o Kit de desenvolvimento Em Java Então se o Delphi Compila em Java Então ele precisa De ferramentas Plugins e livrarias De Java Para compilar Para Android Tendo isso em mente Então A gente precisa então De um pacote De uma livraria De ferramentas em Java Então Essa ferramenta em questão Não é do Delphi É uma ferramenta do Java Onde é que está Essa ferramenta Simples Está aqui Nesse caminho aqui E eu vou estar Abrindo novamente aqui Para que vocês possam Acompanhar onde é que está Eu vou aqui na instalação Do Delphi Eu falei em um HD externo Mas não tem problema Aqui o Delphi Embarcadeiro Studio 19 A versão do teu Delphi Você vai aqui Plataforma SDK Vai aqui Android SDK Windows Tools Que é ferramentas Deixa eu ver aqui Mais Onde é que está Tools Cadê Cadê Suporte Se não me engano Deixa eu confirmar aqui Tools Lib Tools Deixa eu voltar aqui Tools Lib Aqui Aqui E o nome da ferramenta é Draw Aqui é Draw NaniPatch O que você faz Em vez de ir nesse caminho Toda vez Você coloca na tua área de trabalho Então está aqui a minha Tá ok Beleza Como é que você faz agora A gente vai abrir a ferramenta Ver como é que ela funciona Deixa eu dar dois cliques aqui Ok Beleza Aparece a ferramenta aqui Que parece mais um logo de download Mas não é isso Você pode abrir Então o que é que a gente faz aqui A gente vai jogar as imagens que a gente criou no editor de imagem Aqui Você pode Chamar essas imagens de duas maneiras Você pode aqui em File Open Tá Ou você pode simplesmente pegar As imagens que você criou e jogar pra cá Tá Beleza Deixa eu abrir aqui em tela cheia Aqui tem duas visualizações A visualização de como vai ficar Como seria simulando no Android E aqui tem a edição Eu vou abrir aqui o navegador Cadê Isso aqui é um site do Delphi Aqui ó Embarcadeiro Aqui Todo em inglês Mas ele mostra justamente Como que seria né Pra gente fazer isso no Delphi Ele tem um modelo aqui O que a gente precisa fazer nesse editor de imagem Pra que fique no padrão Então a gente vai seguir esses parâmetros aqui Então há duas barrinhas em cima Duas barrinhas do lado Uma barrinha completa embaixo E uma barrinha completa do lado direito Vamos lá Duas em cima Duas de lado Uma barrinha completa embaixo Deixa eu aumentar aqui Uma barrinha completa em cima Ok Deixa eu completar aqui Deixa eu ver como é que fica a visualização aqui A gente pode consertar né Deixa eu só Cadê Ok Consertou ali Consertou aqui Beleza Vamos ver aqui Perfeito Então aqui seria Em retrato né Não Retrato é isso mesmo É O paisagem Retrato Paisagem né Aqui ficaria uma tela maior Tipo um tablet né Perfeito Então Beleza Fez isso aqui O que a gente faz A gente vai salvar Save Save Ninepatch Ele já abriu aqui as imagens A qual ele fez referência né Então eu vou pegar Vou clicar aqui E vou deixar assim Porque o que ele vai fazer Ele vai colocar um nove Depois desse oito Perceba só Vou salvar aqui Deixa eu for na pasta novamente Ele criou um novo arquivo Tá vendo só 424 X318.9 Então Ele criou um novo arquivo E se você for no tamanho Agora se eu passar o mouse aqui Se eu vou até no Windows aqui E ver Detalhes aqui Olha o tamanho que ele ficou 426 Vamos ver esse bate aqui 426320 Então ele aumentou os dois pixels Que faltavam Então se eu for no Delphi E jogar essa imagem aqui Options Application Images Aqui ó No nove aqui ó E abrir ó Ele vai Ele vai aceitar Sem nenhum problema Então o que a gente faz A gente vai ter que fazer isso Com todas as outras Basicamente Como eu já tenho as imagens salvas Então eu posso abrir aqui Novamente né Eu vou fechar Deixa eu Eu vou abrir três diferentes Tá Um Dois Três Tá Não tem problema não Tá Deixa eu minimizar aqui Porque eu vou abrir Uma de cada vez Eu vou jogando as imagens Fica mais rápido Deixa eu jogar Essa aqui Porque eu já sei os esquemas Já sei onde é que Onde é que coloca as barrinhas Opa Acabei tirando aqui Deixa eu conferir Se agora Se tem quatro imagens já Deixa eu Colocar em modo lista Nome Aqui já Quatro Quatro Então beleza Já fiz as quatro Beleza Tendo feito isso aqui Tá A gente vai Mudar agora As imagens Vamos abrir no Delphi Vamos alterar aqui Aqui Deixa eu Não Vamos alterar aqui Existem questões De você Alterar isso No modo Debug Alterar no modo Release Então Se fosse o caso Simplesmente Você alteraria aqui Em todas as configurações As plataformas Android E alterar aqui De uma vez Cadê Aqui Lista Detalhes No caso seria isso aqui Primeiro De uma vez Aqui Aqui E aqui Então no caso aí Vai funcionar tanto pra Debug Como pra É... Rales né, ok, qual agora o próximo passo, você vai fazer o seguinte, você vai aqui em deployment, tá, eu tô aqui no modo debug, tá, eu vou compilar no modo debug mesmo, não tem problema, só fiz aquela esquema de alterar em ambos os tipos de compilação, pra, se eu quiser futuramente usar essa aplicação, é pra fazer algum teste, eu já não preciso mais alterar ali, você vai fazer o seguinte, deixa eu só, cadê, no modo debug aqui, você vai desmarcar, deixa eu ver se eu acho aqui, você vai desmarcar esse arquivo aqui ó, splash image, splash underline image, underline def, tá, eu não sei tudo de cabeça, tá, mas eu tô mostrando pra vocês que tem tudo aqui, é, nesse, nesse artigo aqui, do, da própria, do próprio embarcadeiro, inclusive eu vou pegar boa parte desse artigo aqui e colocar lá no blog também, pra que fique mais completo, pra vocês possam ver, aqui ó, ele tá até mostrando aqui ó, método 1, desabilite, é, o splash image, underline def, xml, tá, então aqui já é uma coisa que ele tá pedindo, o outro passo que ele tá pedindo aqui ó, é renomear, copiar aqui, mude, mude, é, no remote name, as imagens correspondentes a esse tamanho, ou a esse nome, para esse nome, então eu até copiei aqui ó, ele tá pedindo pra gente renomear o nome, então deixa eu ir lá aqui ó, nas imagens, remote name, cadê, cadê, pronto, essas imagens aqui ó, ele quer que a gente mude o nome, tá, então eu vou dar dois cliques aqui, ctrl v, não vai colar, deixa eu copiar novamente, copiar, colar, colar, aqui, perfeito, colar, perfeito, colar, ok, ok, deixa eu confirmar se tem mais alguma coisa pra fazer, perfeito, ele não, não tem mais nada pra fazer, então eu vou tá primeiro compilando aqui, compilar, ok, ele compilou, mas não gerou o APK, né, então a gente já que a gente já tá aqui no modo deployment, no modo debug, lembrando, tá, então eu vou, é, dar um deploy aqui, já tá criando o aplicativo, tá, o aplicativo que não tá assinado, obviamente, tá, ele tá em modo debug, então ele não tem nenhuma assinatura dele mesmo, uma assinatura que a gente precisa, caso a gente fosse criar, é, um aplicativo pra colocar na Play Store, então a gente precisaria de uma assinatura, mas nesse caso não tem, então, se eu for aqui na minha faixa, do Android, tá, debug, aqui, é, pra debin, aqui tá o nosso aplicativo, tá, a gente vai testar ele aqui, tá, conectar ele aqui ao meu, ok, tá instalado, deixa eu só, deixa eu só abrir aqui, pra que vocês possam acompanhar junto comigo, ok, acabei de instalar o aplicativo, vou abrir aqui e ver se ele funciona, né, ok, olha só que interessante, abriu a tela toda, foi algumas margens, né, ele não ficou, ele sabe que faltou uns detalhes, óbvio, eu tava testando, vamos ver, novamente, é porque o aplicativo já tá aberto de memória, deixa eu fechar ele aqui, tá, ok, deixa eu abrir de novo, beleza, é isso aí pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo aqui, tá, curte aí, se você gostou do vídeo, você vai tá ajudando bastante, tá, não se esquece, é, de escrever o seu e-mail, tá, nessa, na nossa lista, porque você vai tá sendo notificado toda vez, tá, por semana, tá, é, por semana você vai tá sendo notificado dos vídeos, se você perdeu algum vídeo, se você acabou não vendo, devido a correria do seu dia a dia, você pode tá vendo aí os vídeos no teu e-mail, tá, é, você assiste, pode comentar, tá, tá, esse artigo aqui, já tô terminando ele pra colocar no blog, tá, geralmente quando eu faço um vídeo assim, um pouco mais fora do cotidiano, aí eu escrevo um artigo em cima dele, pra que fique bem mais completo, tá, ok, então não deixa de conferir, curte também a nossa página no Facebook, tá, porque geralmente eu coloco alguns vídeos lá também, tá, e é isso aí, espero que tenham gostado novamente e até a próxima, falou!